Faltam duas horas para o fechamento, deixa comigo Eu não quero que aconteça nada com isso Marco, quantas vezes eu tenho que te dar uma lição, hein? E cadê o seu amigo bacana, o Oharn? Olha, a gente tem que parar de se encontrar desse jeito, as pessoas já estão comunicando Principalmente do quanto você é otário Acho que foi um choque tanto, hein, Aranha? Que bom Isso também Fica quieto, rapaz, para eu poder acabar com a sua agonia E se a gente acabasse com esse mistério, hein? Fala logo, quem é você? Me chame de... Que tal... Choque? Ou que tal... Porrada? Ou você dá menos coisa que uma mula de três patas Ou essa roupa aqui me protege do meu próprio poder Acho que é a roupa que faz o homem Peguei ele? Fala que eu peguei E você só me fez ficar nervoso Agora fica fora disso, garoto Os adultos estão conversando Não fica bravo com o Oharn Ele fica irritado se não come Impressionante, hein? Você devia trabalhar com crianças Obrigado Mas eu já tenho um emprego que adoro Eu sou de avisar disso